Mesmo que ela tivesse acontecido. Seria melhor tirar aquilo de você e você conseguir sem aquilo. Mesmo que, de alguma forma, ela ficasse ali meio que... Claro. Então, não dá para dizer que o conhecimento continua com você. Talvez o processo traumático também. As reatividades. Mas não seria melhor se algumas coisas não fossem lembradas? Às vezes a gente está pesado do mundo, às vezes precisa nascer de novo, às vezes está na religião, às vezes o cara tosse para o Corinthians, não muda nunca. Não sai, ele quer mudar, ele se apaixonou por uma pessoa, a pessoa não vale nada, quer sair ou não vale a pena, quer sair, se prender ou não sai, não é melhor esquecer? Sai de mim, muito melhor. Resolve o problema? Eis a questão. Esquecer não resolve os problemas. A doutrina secreta de Helena Bravarsky. O esquecimento de vidas passadas é parte do véu do maia, a ilusão que encobre nossa verdadeira natureza. À medida que evoluímos espiritualmente, podemos gradualmente levantar esse véu. Quer dizer, ela vai mais a fundo. De que as almas, com maiores capacidades de habilidades, talvez até emocionais, porque, velho, ser uma pessoa emocionalmente calma é uma danada de habilidade se não for a maior de todas. Elas vão conseguir mais facilmente processar as vidas passadas e até lembrar. Saulo, o espírito, a vida é só um lugar. Nós viemos de outros lugares, sim, mas é isso que a gente está tentando entender. É, mas o espírito, ele nasce dessa forma, é programado assim, e o resto é tudo uma consequência, o DNA e tal. Mas como é que a gente chega lá? Não chega. A gente só consegue ver a partir de aqui, o resto vira um processo. Então, como é que a gente consegue reunir elementos que consigam argumentar? Dá para fazer um experimento para pensar? Isso que é legal, entendeu? A favor, Allan Kardec fala, o esquencimento temporário das existências anteriores é uma prova necessária para o livre-arbítrio e para que cada encarnação seja um teste regenuíno. No livro Por que eu não sou um budista? A Eva Thompson só fala, a ideia de ter se repetido sem memória previamente, livre-arbítrio, karma, provas, é ineficiente para o crescimento espiritual e parece mais um jogo arbitrário do que um processo de evolução. Quer dizer, nós somos colocados, segundo ela, sobre provas, testes de dificuldades ou para, através do nosso livre-arbítrio, segundo falou Kardec, tomar decisão, tomar algumas, segundo ela, não faz sentido porque você, como é que você vai colocar em prática? Claro que a gente pode contra-argumentar de uma forma não provável de que nós somos quem nós somos, independente das questões de rememoração. Mas, a favor da, a vida depois da morte, a Elizabeth fala, embora não lembremos explicitamente das vidas passadas, carregamos intuições e habilidades sem necessidade de recorrer às vidas passadas. perfeito. Pelo menos das coisas que eu, com minha visão de crença aqui, acredito e sigo. Do contra, ninguém menos de Carl Sagan. Sagan acontece, essas supostas intuições e habilidades inatas podem ser explicadas por fatores genéticos e ambientais, sem necessidade de recorrer às vidas passadas. Beleza, olhando pela ótica do físico, do cérebro, nós aqui não temos muita opção, nós não conseguimos ainda chegar no mundo espiritual. Se você olhar o cérebro, o máximo que você pode fazer é dentro do cérebro tentar ver como é que faz. O cérebro está agindo, abrindo essa área aqui, essa aqui está não sei o quê, tem uma reação que é isto, é tudo que a gente consegue fazer. Então, fica difícil, por isso que a gente acha que tem que fazer experimentos que façam essas pessoas perceberem que existe alguma coisa além disso. Ou pelo menos fazer, cara, tem um negócio estranho. Ontem aconteceu de novo, Carita. Várias vezes. A Carita foi dormir 5 horas da manhã aqui. Eu estava sentado estudando. Eu só não filmei porque não dá, mas ia filmar para você ver. Eu estou, cara, eu queria que Carl Sagan, Carl não sei o quê, Demônio Sagan, a vida de budismo no espaço me explicasse esta moléstia. Eu vou deixar uma pulseira daquelas pequenininhas no braço da Carita para provar que você estava dormindo naquela hora. É científico. A Carita com a pulseira daquela provar, eu tenho, pessoal, e a Carita sabe disso, eu tenho um processo obsessivo em cima de mim. Eu não tenho Carita? Eu tenho. Até me arrepiei toda aqui, gelou meu corpo todo agora quando eu falei isso aqui. Eu tenho um processo obsessivo em cima de mim e eu sei disso há muito tempo. Ah, Saulo, que horror, você também deve ter, só que não sabe. A diferença é que eu sei. Só que esse processo obsessivo é tão ferrenho que me perturba em várias relações. A ponto de eu já ter, antes da Carita, conhecido uma pessoa e essa pessoa saiu atormentada porque começou a ver espírito no meu quarto, nunca sabia nem de nada. Ela não sabia de nada, ela começou, ela sentiu, era tão pesado que ela teve que sair porque o negócio era tão foda. Ontem à noite, eu vou fazer esse experimento, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou filmar no máximo o pé dela, tá? Eu vou deixar uma pulseira de leitura de pressão sanguínea, não tem como, pressão arterial, tá? Onde a pressão daquela forma comprova cientificamente que a pessoa está inconsciente numa onda tal e na hora que o espírito chega, rapaz, ela está dormindo 100%, é antes, sinto uma vibração, um negócio aqui, um negócio gelando, aquela que chega, conheço até a energia, sei exatamente como ela é, passa, eu falei assim, ela vai se bater, rapaz, cinco segundos depois a Carita se bateu e ela acordou depois disso, só foi dormir às cinco horas da manhã, dormiu mais, eu dormi antes e ela ficou acordada, para você ter ideia, se balançando, o que que é isso? Ah, é psicológico, se essa miséria é psicológico, eu quero saber o poder do meu cérebro para transmitir psicologicamente enquanto ela está inconsciente, isto é caso para pesquisar, como que aí eu não falo nada, eu estou querendo dar vontade de fazer assim, eu filmar e fazer o seguinte, um, eu estou sentindo nada, dois, estou sentindo alguma coisa, três, vai balançar a Carita, e só filmando assim, aí pegar a câmera filmando assim, botar do lado assim, mostrar, aí você vai falar, ah, ela estava acordada, aí mentira, eu vou pegar a pulseira, olha a hora em cima, vou pegar a pulseira que ela estava usando naquela hora, não tem mentira nisso, posso botar duas, três, inclusive, eu tenho uma da Mi, tenho meu relógio, tenho o relógio dela, os três marcam o sono, para provar que ela estava inconsciente naquele momento, não é mentira, só vocês verem, como tem coisas, é esse tipo de experimento que a gente precisa fazer, mesmo que seja um experimento pequenininho, que é o melhor de todos, o que que é isto? cientistas vão falar, é alguma área do cérebro que se comunica telepaticamente com a outra, velho, você percebe que é mais difícil acreditar nisso do que acreditar em espírito, meu cérebro, eu tenho o poder demente, eu acordo ela através da minha mente, como? Monstro teria que ser, eu estou falando, eu estou sentindo, eu estou quietinho aqui, eu sinto a chegada do espírito, e é imediato, vai direto, vou usar a palavra, direto, Deus sabe o que faz, vou botar essas coisas para acontecer comigo, esquecimento como mecanismo de poder, a encarnar a favor, Miranda propõe, no livro Reencarnação de Hermínio de Miranda, o Hermínio de Miranda propõe, o esquecimento protege a mente encarnada de possíveis traumas e obsessões relacionadas a vidas passadas, permitindo o desenvolvimento mais saudável, contra, 50 grandes mitos da psicologia popular, de Scott e Lily Field, os autores argumentam, a ideia de memórias traumáticas suprimidas é controversa na psicologia moderna, e não há evidências sólidas para provar a existência de um mecanismo de esquecimento de vidas passadas e o quanto que elas estão influenciando sobre a nossa vida atual, porém, contudo, todavia, tem muitos psicólogos que sabem que algumas coisas não parecem ter explicações, algumas reações, Caio, obrigado, tá? Já respondo você, já, Gustavo também, preciso só finalizar isso aqui, a gente vai começar a tempo dele. Em 20 casos sugestivos de reencarnação, Stevenson fala, casos de crianças que parecem lembrar de detalhes de vidas passadas, sugerindo que o esquecimento não é um completo e que memórias podem persistir, mas em dicionário da descrença, fala o seguinte, Carol contesta, em casos do Stevenson pode ser explicado por criptonésia, criptomésia, minésia, confabilação e influência parental, sem necessidade de recorrer à encarnação, não sei. Enfim, eu vou abrir para a pergunta, cara, eu fiz 30 comparativos, eu não vou ler todos que são muitos, tá? Entre o livro e o outro, aqui, esse é o comparativo 25º, Esquecimento e Evolução Espiritual em Jornada da Alma de Michael Newton, o esquecimento é parte integral, ele fala, do processo de evolução espiritual, permitindo que cada alma cresça através de experiência autêntica. no livro Desilusão de Deus, de Richard, ele fala, a ideia de evolução espiritual através de múltiplas vidas esquecidas é uma construção humana sem evidências empíricas que permite com que pessoas falam e falam e lavem a mente de outras pessoas. Ele usou alguns argumentos até estranhos nesse livro.